Eu acho que isso é legal, mostrar, porque algumas pessoas olham pra gente hoje e falam assim Nossa, eu queria um relacionamento assim e tal, gente, é tudo construção No início, foi perrengue pra todo mundo Foi, tipo, vocês tiveram perrengue de vocês, vocês de vocês A gente e o nosso Colocou isso ontem na caixinha e você me marcou, né? Nossa, cara, como é que faz pra achar, entre aspas, um marido, entre aspas, igual o seu? Ela escreveu uma coisa, eu achei brilhante Quem disse que eu encontrei assim? Exatamente Eu fico imaginando isso, o tanto que mudou Eu e o Bruno, sabe, você olha a relação de vocês dois Tipo, às vezes alguém olha o Bruno assim Ou até o vice-versa, de qualquer um Pô, aqui que esposa massa, apoia, tá junto, é parceira, é cúmplice Você fala, bicho, a gente não começou assim Foi comunicação, over communication, lapidando, trocando, se machucando, entendendo Então esse investimento dessa lapidação, né? É uma coisa que a galera não percebe que... Enfim, eu não acredito num casal que chega pronto Ele vem se fazendo, né, cara? É vida real, né, meu? Isso que você falou de construir a relação é total o que aconteceu com a gente Porque a gente também se construiu ao longo do tempo, né?